Trabalhar fazendo o bem é realmente o caminho real da felicidade. É assim, pregando o amor, a empatia e a caridade que nós lembraremos com carinho de Francisco Cândido Xavier, o Chico Xavier, um dos líderes do Espiritismo mais respeitados no mundo. Essa semana completou 20 anos da morte do mineiro que fez da vida uma doação a quem precisava, como mostra a repórter Isabela Scalabrini. Esta imagem marcou a história do homem que é lembrado por fazer o bem. Mão esquerda sobre os olhos. Na direita, uma caneta. Centenas de páginas escritas por dia. A psicografia de Chico Xavier surgiu ainda na juventude do ex-coroinha, que passou apenas quatro anos na escola. As milhares de mensagens escritas pelo médium viraram livros, mais de 450. Esses livros nunca me pertenceram. Eles pertencem àqueles que os ditam ou escrevem, ou escrevem através de minhas mãos. Um dos expoentes mais importantes da doutrina espírita ficou órfão aos cinco anos de idade. Contava que conversava com a mãe já falecida. Aos 17 anos, fundou um centro espírita. Chico Xavier tinha 22 anos quando fez a primeira publicação, Parnaso de Alentúmulo. Os poemas teriam sido ditados por Olavo Bilac, Castro Alves e Augusto dos Anjos, entre outros. Para o amigo John, mais que contribuir para a literatura espírita, Chico Xavier rompeu as barreiras religiosas. Falar de Chico Xavier é falar de ética, é falar de tolerância, é falar de respeito pelas diferenças, é falar em diversidade e inclusão, é falar em gentileza. O médium mineiro dizia que sua missão era pregar o evangelho e ser mensageiro da comunicação dos mortos aos parentes e amigos. Eugênio dirige um dos centros espíritas criados por Chico Xavier em Pedro Leopoldo, na Grande Belo Horizonte. Ele conta que aqui os espíritos se manifestavam na voz de Chico. E as mensagens eram gravadas num aparelho como este, da década de 1950. O Chico aqui, ele era médium chamado psicofônico, então ele dava oportunidade dos espíritos falarem através dele e ter o que a gente chama de enfermagem espiritual, que era o socorro. Além de atender os espíritos, atendia também aqueles encarnados, ou chamados vivos, que se beneficiavam daquela assistência espiritual. Chico Xavier viveu aqui em Pedro Leopoldo por 49 anos. As homenagens a ele estão por toda parte. A praça tem o nome dele. Muita gente vem até a cidade saber onde ele nasceu, onde ele morou, para conhecer melhor a história do homem que pregava a paz e a caridade. Eles tinham uma casa de caridade lá. E dava pão, essas coisas. A gente ia lá pegar o pãozinho lá. A casa onde Chico Xavier nasceu guarda um acervo precioso. Lembranças do médium, que era filho de um operário e de uma lavadeira, estão por todo o campo. Registros da época em que ele trabalhou como vendedor e tecelão, e depois como datilógrafo no Ministério da Agricultura. A carreira no serviço público foi abreviada porque Chico tinha catarata congênita e pouco enxergava. Neste outro memorial, objetos pessoais e livros ajudam a recontar a trajetória de Chico Xavier. Aqui o visitante vai poder ter uma ideia de como era o quarto onde Chico Xavier dormiu por mais de 10 anos, enquanto ele morou aqui nesta casa. O quartinho ficava exatamente aqui. É uma reconstituição. Essa aqui é uma réplica da cama de madeira bem pequenininha, a coxa igual a que ele gostava de usar. Agora, essas roupas aqui eram de Chico Xavier, foram cedidas pela família dele. E essa é uma das muitas boinas que ele adorava usar. A Tatiane veio com uma amiga conhecer de perto a história do médium. Chico foi um ser humano maravilhoso, de humildade, de carinho com o próximo, de amor. Então, ele pregou, na verdade, com a atitude dele. E isso realmente é o legado dele. Chico Xavier teve uma parada cardiorrespiratória no dia 30 de junho de 2002, mesma data em que o Brasil foi pentacampeão na Copa Coreia-Japão. Ele sempre dizia que queria morrer ou desencarnar no dia que o país estivesse todo alegre para passar despercebido o seu desencarno. Na última quinta-feira, a morte do médium completou 20 anos. Ele dizia que ele adorava estar com o povo lá no grupo. Mas onde ele mais gostava de estar era nas periferias. Ele que ensinou as pessoas, independente de religiosos, ou de ateus, ou de qualquer pessoa, a irem de encontro aos nossos irmãos nesta cidade. Porque Chico Xavier dizia que ninguém assimila a conhecimento nenhum de barriga vazia. A obra do médium foi imortalizada também no cinema. Nosso lar foi visto por mais de 4 milhões de pessoas. No filme, um médico morre, mas volta para visitar a família. Uma história psicografada por Chico Xavier. E ação! Agora, nosso lar terá uma sequência. Edson Celular interpreta um líder de mensageiros espirituais que voltam numa missão de ajuda. Eu acho que a obra do Chico, ela traz muito mais do que uma religião. É uma filosofia, uma forma de ver o mundo, né? E acho que a gente está precisando de boas mensagens. Trabalhar fazendo o bem. Um documentário do mesmo diretor de Nosso Lar, o cineasta Wagner Assis, vai ser lançado ainda este ano. Ele ouviu depoimentos de 80 amigos e parentes do médium. Acredito que o Chico Xavier possa ser a reencarnação de Allan Kardec. E essa ideia do Chico para sempre é mostrar que 20 anos se passaram e o Chico continua muito presente na identidade brasileira. A palavra é imensurável, porque tem o Chico médium, que doava as obras, os livros, para as pessoas venderem os livros e criarem seus núcleos de trabalho social de caridade. Tem o Chico celebridade, que é o Chico que tinha ao seu redor espíritos importantíssimos de poetas, de filósofos, de médicos, etc. E, ao mesmo tempo, tinha o Roberto Carlos, o Juscelino Kubitschek, estavam todos indo à Uberaba para conversar com ele. O jornalista Marcel Souto Maior escreveu três livros sobre Chico Xavier. Um deles vendeu um milhão de exemplares e vai ganhar uma nova edição. Muita gente não acreditava que ele doasse realmente toda a renda dos direitos autorais. Eu chequei em cartório, então tem best-sellers deles, como o nosso lar, chegou a vender um milhão de exemplares no primeiro ano de publicação. Essa renda foi doada integralmente, por exemplo, para a Federação Espírita Brasileira. Estas imagens mostram o médium dias antes de morrer na cidade de Uberaba, no Triângulo Mineiro. Aos 92 anos, seguia lúcido. Um quarto simples, numa cama igualmente simples e um altar com vários santos. Chico só dormia com os sapatos cuidadosamente postos ao lado da cabeceira. O sapatinho do Senhor está aqui no cantinho, tá bem? Depois de 20 anos de sua morte, a memória de Chico Xavier segue poderosa, viva nos exemplos de caridade e amor. Amar sem esperar ser amado e sem aguardar recompensa alguma. Amar sempre.